Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Américo César, Suasco do Américo Sucesso Bora, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Bopete Alvozinho, TRE Alvozinho Até tentei namorar, mas onde eu Eita, faça, esse aqui sou eu Tô até com barra dos parceiros amarrados Só sabe sair se for com a mulher de lado Bora, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bora, bora Junido, abroço Eu vou virotar Parará Sem ninguém tocar falhar Eu vou virotar Quem quiser pode chegar Chama na abração Vá, vá Forró, fuga Eita, Tico, três pernas Tico, Tico, Tico Se é filho, pão luar Bora, bora Bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou virotar Arará Se é filho, pão luar Se é filho, pão luar E quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou virotar Arará Bora, bora Vá, vó da Marcelo Xô Bora, bebê Bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bebê Bora, bora E quem tá namorando vai ficar Chama na pegada É o doce É o doce É o doce É a boca do paredão O doce Vá, vó da Marcelo Bora, bebê Vem, dizei os serviços Meu nome de espécie é o bronze Show Show Vá Bora, budim Até com o doce Alô, primos, gril Alô, primos Hoje não Hoje eu tô sem ver Eu digo assim Eu preciso do copo, eu preciso da mesa A mesa precisa de mim, eu preciso da cerveja E para eu preciso dela, da minha vida Quando é mais, eu quero mais, ela me pisa Pra mim que é o seu fim, por ela sou sem pausa Se você quiser do lado, quem vai? E quem eu quero não me querem Quem me querem não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me querem Quem me querem não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Vem, eu quero não vicar, ninguém quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vem, eu quero não vicar, ninguém vai sofrer sozinho Rude da mídia, eu ligado os paloelinho Falou, Patrick, Patrick e Sabela, show Vamo, vivo Eu sempre copo com vocês na mesa, a mesa precisa de mim E eu preciso que você veja, igual eu preciso dela Na minha vida, mas quanto mais eu quero, ela me visa Já que tem certeza sim, por ela eu só sentava Se a bebida amar, todo mundo vai sofrer nessa bagança E quem eu quero, não vicar, ninguém quer não vou querer Manda um abraço, minha amiga Livanha, Multimarcas Show Vai, vai Quem eu quero, não vicar, ninguém quer não vou querer Sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Show E ninguém vai Alô, Bim, Arena, Pacheca Alô, Bim O Fefeu, espadete, o Fefeu, vamo junto Inês e Sato Junibaba, no Itapeua Praça do Brasil Oi, Lundá, Oi, Lundá Relax Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Já sei do amor Se for pra viver desse jeito, eu não amendo Deixei meu cachorro, onde não me dura Vida de nada JP Fresco E meu velho, gente Eu acho que não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquilo não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não amendo Saudade da tia, tia, rapaz, é pra me ligar dos amigos, vaqueiro Saudade, que? Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquilo não Eu acho que não, Flávio Oliveira Todo junto, Flávio Oliveira Chama da pegada, vai Alô, Betinho Lojão da moda Francisco Francisco É show Vai, vai, vai Saudade da minha tia Vai, vai, vai Açaí Sony, tá com a gente Eurica do Escalarito Oi, Lívia Vai Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquilo não Eu acho que não, carinho, carinho de a galera da mesa das estrelas Vai, vai Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquilo não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Chama da pegada ao vivo Vai, vai, vai J, 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 Variedade, seu amigo Jorge Uh, pega aqui Bora no forró Forró do esquina ao vivo Forró do esquina É na pegada mais gostosa E quando ele se sai de cair Bebê Vitor, fica à vontade Aqui é o interior É rádio, rende, buquinha e tá aqui também o seu valor Aqui não tem vestido, a gente chama da praça Se tem forró de verdade, a gente Bebê Vitor, fica à vontade Se aqui é o interior Alô, Thiago Início, vem o quê? Rodrigo Viana, meu rock Se tem forró de verdade, eu mesmo sou do mar Vai, vai Vai, galera do interior É só, bora beber uma Bora, bebê, bora Galera do interior É só, bora Galera do interior Vai, vai, vai Galera do interior É só, bora beber uma Pra fazê-lo Em nome de mim, você Vitor, fica à vontade É só, bora beber uma Se tem forró de verdade, eu mesmo sou do mar Galera do interior É só, bora beber uma Bora, bebê, bora Galera do interior Bora, Jorge Vitor, fica à vontade A galera, jota, jota, variedade Em nome de mim, 11 Mioze, show A galera do interior É só, bora beber uma Pra fazer a bota em um A galera do interior É só, bora beber uma Na churrasco no Américo Vai, vai Mais um sucesso de noção Daqui a pouquinho meu cantor vai cantar Mas eu e o meu amigo Magno Fora o PP, eu disso o consórcio Se é filho, Paulo Alvaro, se é filho Vai Eu tô com pressa Vou mudar de boca Tô decidido a deixar tua boca Desejo desse Sacar seu É que eu só sinto essas paradas Por você E você tá ouvindo gravidão É assim que bate o meu coração Eu tô focado Eu não desisto O nome eu já tenho se eu conquisto É que você salvou O meu dia E esse teu sorriso é muita covardia E se quiser salvar A minha noite Diz que vai dormir com muito É que você salvou O meu dia E esse teu sorriso é muita covardia E se quiser salvar a minha noite Diz que vai dormir comigo hoje E deixa eu dar O cheiro no cancote Se não arrepiar se me derrota Deixa eu dar O cheiro no cancote Se não arrepiar Bora carinho Pega, pega, pega Eu tô com pressa Com vontade louca Eu tô com pressa Eu tô com pressa E eu só sinto essas paradas por você Você tá ouvindo gravidão E eu só sinto isso Juliano Juliano Sons Eu tô com pressa Eu tô com pressa O nome eu já tenho se eu conquisto É que você salvou O meu dia E esse teu sorriso é muito... Bora, Cacimão! Arrocha, meu Cacimão! Diego Assaisone É que você salvou meu dia E esse teu sorriso é muita covardia Bora, Netinho! Lachão da moda! O cacai forte! Me deixou dar o cheiro do meu cabelo É o negão, hein? É o negão, é tu, é o negão Se não vai arrepiar, seu vida é bom Olha a pegada do sul Bora, Jundi! Bora, Jundi! Bora, Jundi! É o meu Deus! Arrocha, meu Cacimão! Eu ligo ao que está no L e com Ai, ai, ai! E me mandou em mim, Cacimão! Prometi não te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que foi E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente A caixa, essas tomacas A saudade da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber Hoje não Me ensina, obrigado Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer R100 é Casa e Construções Meu amigo, Renan! Uou! O único ano é de cessagem Show! A nozinha da PRA Tamo junto! Eu prometi rindo aqui pra curar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Como é que se me diz como é que foi E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente Só vai pra dentro Mas hoje não vou Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Vai, 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 vai Jorninho Balada Bora queixo do cabelo Vem com queixo Faltou dinheiro aqui Sem dinheiro de amor Toma eu dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é real E a gente não liga pro que o povo diz Quem quer matar, vem pico, sem cozinhar, vem pão A mesma que a montela, vem pra nós seguir Aqui não, aqui é que a salva aí Falta o dinheiro aqui, você tem aí a mão Pra dividir, não é vergonha não Aqui não seria isso que é minha relação É, toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Alô, Margui, namorador O Margui, namorador, tá na área E a gente não liga pro que o povo diz Obrigado, meu querido, ele vai Sabe a escada no terra, não tem que parar de seguir E nem de sorte me sei E a gente não liga pro que o povo diz Alô, meu amigo chão de embalada de Itapiúna J.P. Frantz Ai, bebê Ui